Música Fala ai galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é Orwan Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos de Pixelmon Como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo? Tá tudo bacana? Tá tudo beleza? E ai, como é que você tá? Hein? Zé Miau Félix Zé Miau Félix tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá bacana? Tá beleza? Isso, dá só mais uma miadinha Isso, agora vamos Molecadinha do mal Hoje eu vou fazer uma coisa que eu sei que muitos de vocês não queriam que eu fizesse Mas eu vou precisar fazer Isso, exatamente por isso Por quê? Cara, eu não sei Eu já tô há muito tempo pensando no que pegar e fazer no... Sobre o Game Mod, mano E eu sinceramente não sei o que fazer Eu não sei o que pegar Eu não sei nada Eis que do nada Eu recebo Um convite Do senhor Portuga PC A me Comprar O meu Game Mod Então eu tô sinceramente isso Como é que você tá? Eu tô sinceramente pensando em comprar Em vender, na verdade, o Game Mod pra ele Só que pra isso eu preciso saber o que ele vai querer Então vamos ver Aruan, meu amigo Fala, Portuguinha Eu descobri que você tem uma iguaria muito rara nesse servidor Que todo mundo tá querendo negociar E eu percebi que agora só é um mob tutor ali, ó O quê? Ali, ó Qual dos dois? Aqui? Aqui, é o mob tutor Vamos ver o que ele tem Vamos ver o que ele tem de bom Thunder Fang Shadow Forest não Willow Wisp Brave Bird Synthesis é bom E só É, não tem nada interessante É, não tem muita coisa aqui não Mas manda pra Sorta na Jabiroca, Portuga O que você quer? Eu sei que você tem dois dias de Game Mod Que você ainda não utilizou Aham E eu estou aqui Para negociar esses dias com você Peraí, os dois? Não, não, não Só um, só um Já tá bom Porque eu já tenho outro negociado Tá ligado? Ah, entendeu Eu tenho aqui um Pokémon Extremamente raro Ah Pessoal aqui tá querendo conseguir ele Mas é muito difícil de capturar Ah Que é esse aqui, ó É Você sabe que a gente Eu já tenho esse Pokémon, né? Eu acho que eu sei Qual é o Pokémon O que você quer fazer Virar isso aí Hum, você entendeu, né? Você quer fazer isso aqui, né? Deixa eu pegar aqui Ele aqui Ah lá Quer ver? Ele vai ter o Shine Ah lá Você quer fazer isso aqui, né? É Exatamente Entendeu Como que podemos Avaliar esse Nosso dia do Game Mod Essa iguaria Sim, exatamente Eu que quero Eu quero perguntar Na verdade, Portugues Porque eu vou ser bem sincero Para ti Eu tô com dois Eu acho que eu sou a única pessoa Só foram três, né? Uhum Game Mod até hoje, né? Não O meu vai para o terceiro Eu perdi um, inclusive Entendeu? Então O meu Eu tô indo para o quarto já A parada é Desses três Eu só usei um E eu não tô Eu nem sei o que usar E tipo assim Eu tô muito de boa Tá ligado? Então eu queria saber mais O que você quer oferecer E mano Pode ficar bem tranquilo Que eu tô sendo muito Você tá vendo que eu tô sendo Muito paciente aqui nessa série Eu tô ajudando muito Todo mundo, né? Hum, entendi Relaxa Negócio a gente vai fazer Ó, legal Eu gostei dessa palavra Negócio a gente vai fazer Aí, tá vendo? É só Não sei O que você pode me dar aí? Eu não sei Você pode estar precisando De algum item aí Alguma coisa extremamente rara Algum item? Que Pokémon que você quer fazer? Mano Pokémon Pokémon que eu quero fazer? Pera aí Deixa eu ver aqui Dá uma analisada Alguma coisa aí Que você precise Ó Por exemplo A gente pode trocar aqui Alguma coisa bem interessante Que eu tenho aqui Que é um Pokémon Inclusive extra Eu acho que provavelmente Você pode ser que tenha Esse Pokémon aí também Mas Deixa eu dar uma Averiguada Mas ó Eu tenho dois Pokémons aqui Em ótimo estado Né? Espécimes bem Bem raras Assim Se conseguir Entendeu Shine Shine ainda Tipo Por cima Shine, né? Eu só tô tentando procurar Onde está a outra aqui Mas Não tô Não tô localizando não Não sei o que aconteceu não Mas tem mais um aí perdido Entendeu? Bom, o Pokémon realmente Que eu queria Eu já consegui Que é o Latia Shine Ah, se conseguir o Latia Shine Então isso aí Já fica meio complicado Porque eu não Eu acabo não Não conseguindo esse Esse item Que o senhor necessita aí Então No caso agora O que eu necessitaria mesmo É uma coisa que ninguém Também aqui tem no servidor Que é o Latia Shine Hum Então Isso aí é meio complicado Mas É o que eu te falei Portuguinha Mano Vamos Vamos fazer o seguinte Hum Pra ficar bom pra você Pra ficar bom Pra nossa amizade Mano Dá um pack só de luck aí Tá ótimo pra nós Um pack de luck? É Eu posso pagar isso depois? Porque agora Eu fiz negócio com outra pessoa E tenho já pra essa pessoa Não gagueja não Relaxa Tá em casa Fechou? Então vou fazer o seguinte Por empréstimo? Não Não tem problema Não, não Pra ser justo Tá ligado? Pra ninguém falar Que Tá tendo problema Venha cá Dá um TPzinho em mim Hum Cadê? Dá um TPzinho em mim Barra TP Aruan Portuga Tá Aqui ó Vem cá Você vai pegar Aqui ó A gente troca aqui ó A gente troca ele aqui Você faz ele virar shine Pra não ter erro Tá ligado? Eu não sei como faz isso não Você não sabe? Eu te ensino É bom que daí você já aprende Ah Então vai lá Pega Vai lá Pega aqui Você vai pegar um dos melhores pokémons Que eu tenho mano Mas enfim Olha só Isso aqui eu também queria hein Ixi brabo Tá Então agora você vai Digitar lá o poderoso né Utilizando o dia do seu game mod Tá Barra game mod 1 E aí você vai procurar um item chamado poke editor Então vamos lá Poke É Ah é Pokemon editor Tá Peguei Agora você vai Clica com o botão direito Metagross Edit Edit E só coloca ele Aí ou você pode escolher né Ou coloca ele na natural jolie Ou coloca ele shine Porque eu tenho o próximo negócio aí Pra poder fazer Tá O que você quer que eu faça aqui? Então Coloca a natural jolie aí pra mim Por favor então Tá Eu tô tentando achar onde que é Vai no No advance Que tem ali em cima Ah E aí ele vai ter natural E você digita lá jolie No lugar da natural que está Jolie J J O L L L L L L L Isso Exatamente Tá Reseta os IVs ou não? Ou coloca alguma coisa ou não? Não, não, não É só trocar a natural e não reset os IVs E depois eu tenho que dar um jeito de fazer isso aí Tá bom Eu acho que foi Deixa eu ver É, tá aqui Então agora você volta aí pro Coisa, né? Joga fora esse item, né? Que você só pode usar ele uma vez Tá Nossa, nem sabia disso Bom saber Aí, ó Toma Deixa eu Tô aqui Eu não sei se vocês sabem Mas olha aqui Nesse Nesse baú daqui de cima, ó Hum As novas Lucky Block Pixelmon Exatamente Ó Eu tenho uma dica pra te falar Se tem carne de zumbi aí Alguma coisa estragada Então Eu tentei pegar Master Ball Não consegui Então Dá pra pegar Master Ball Mas aí é o que eu te pergunto Você quer Tentar pegar Master Ball Ou você quer Todas elas com 100% Luck Hum Melhor 100% Luck Eu tô com o Pokébola aqui, ó Dá pra te ajudar, hein? Então peraí Ainda bem que eu peguei E fiz aqui a minha plantação De cenoura Por que cenoura? Ah Entendi Que agora eu vou pegar E te explicar também essa parte Você vai fazer pepita de ouro Fazer cenoura dourada E colocar ali pra dar 100% Exatamente Porque você sabe quanto que dá Cada pepita Cada cenourazinha? Hum Quanto? 30% Nossa, então a cenoura vai começar a ser bem Requisitada agora, né? Ah, eu já tinha já faz um tempinho isso aqui Porque eu imaginei que um dia O Edu ia encher o saco dessa Dessa Lucky Pixel Moon E ia mudar Hum Entendi Agora então temos duas Lucky Pixel Mons no servidor Exatamente E você viu o quão fácil é fazer ela? Eu vi É só pokebola normal, né? Não Nem precisa de pokebola Você faz a Lucky Lucky Block mesmo Coloca no meio Que ela vira Lucky Pixel Moon Só isso? Só isso Só isso, não faz absolutamente nada Entendi Então você vai fazer cenoura Então eu vou fazer o seguinte Pode te ajudar também Ah Eu tenho aqui cenoura pra dar e vender Mentira, sério? Não, tem um monte aqui guardado Eu nem compro cenoura Só como batata Ah, então peraí Peraí Deixa eu pegar e fazer aqui mais Nossa Ó, você é teu parceiro Já que você tá sendo junto Aí, então Aqui, ó Errei o negócio Aí Aqui, ó Pega aqui, ó Um pack Dois packs Meu Deus, eu acho que não vai precisar tudo Nossa, por tu Peraí Quatro packs Tá, eu deixei tudo ali Eu vou começar, ó Faz aí metade Faz aí metade Beleza Duas dá já 30%? Não Duas dá 60% Ah, então Peraí Vou fazer 90% E as que sobrar Fiz 90% Em duas Peraí Acho que eu vou Acho que eu vou precisar de mais um pouquinho de cenoura aqui Peraí Eu falei que você ia precisar Eu tenho 4 com 90% aqui Pronto Pronto Tá O bom que é 90% 90% Olha aí O bom que essa Lucky Block aqui Ela não vem a equipe Rocket Então Mas em compensação não vem os Pokémon novos, né? Peraí Como que faz uma pepita de ouro? Deixa eu ver Pega ouro mesmo e coloca lá Hum, entendi Peraí Deixa eu dar uma olhada aqui Não serve Pra finalidade aqui Tem mais 3 aí pra colocar 90% Mais 3? É, você tem algum diamantinho aí? Alguma coisa? Algum quê? Vou usar o ouro aqui mesmo Vou usar o ouro Peraí Tá Acho que um ouro já dá Não Dois ouros vai dar Dá 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rapaz, eu acho que eu buguei aqui E 100% Tá tudo 100% aqui comigo Tô achando que eu Tem o O que que você fez? Tô achando que eu buguei uma aqui, mano Tem uma aqui que não tá indo Ah não, agora foi Agora foi Agora foi Agora foi Tá tudo aqui com nós Só abrir e seja feliz Tá, tem Putz, eu vou ter que pegar mais um pouquinho aqui Peraí Pra deixar com Pronto Agora mais um pouquinho aqui E essas Duas aqui que tem 30% Eu vou deixar com 90% Fechou, portuguinha Tudo com 100% Onde que nós vamos abrir isso aqui? Isso aqui, mano De preferência Eu vou ser bem sincero Porque eu já fiz uma cagada De pegar e tentar abrir aqui em casa E eu aconselho a não pegar e fazer isso Por quê? Porque eu não lembro se você manja Mas essas Lucky Pixel Moon Vem aqueles Templo do Moutris Articuno E os caramba Que aí acaba com tudo É verdade Também tem posto de doce raro É Tem coisa interessante Nessa Lucky Block aqui Vambora então Você que escolhe o lugar Manja Tá, eu tenho aqui o O local onde eu capturo o Riolo Que é aqui, ó Hã Vamos aqui no local onde você destruiu Aqui, ó Tá tudo suave, ó Ah, é aqui que você captura o Riolo? É, era aqui, né? Era, né? Tá destruído tudo É Então vai Pode começar aí, Portuguinha Ó, um Polior Nossa, pra mim veio Obsidian só Ah, boa sorte pra caramba, Obsidian Nossa, pra caramba Vai Ao mesmo tempo então agora Vai Um, dois, três e vai Que? Mas já? Peraí As duas bugou e virou um Raikouaza? Não sei Você vai pegar? Eu não Você não vai pegar o Raikouaza? Eu só quero Pokémon Shine, Portuga Bom, dá pra trocar num dia de game mod Pensou que doido? Você acha que vai demorar pra caramba pra pegar esse aí? Vai pra caramba ainda Nossa Tá, peraí Vamos abrindo, vamos abrindo Aí, vai deixar ele então? Deixa, deixa Eu já tenho Raikouaza Eu só queria pra negócio mesmo Ah, então tá bom Vambora Será que você quer o negócio? Eu vou te ajudar, vai Só esperando você agora Vai Um, dois, três e vai Larvitar Ó, Porygon Mó difícil de achar Porygon Z, vai De novo Dois, três e vai Tá, o meu veio o Enderpeel aqui Tá faltando quantas aí ainda? Mais duas Então vai Um, dois, três e vai Tá, o meu veio um Samara Alô, meu veio dois Última Tá, eu tenho mais uma pra te dar aqui Um, dois, três e vai Nossa Ah, esse daqui é o bagulho louco que vem nela Esse aqui é o melhor, tá ligado? O quê? Porque, ó Vem Electra, vai Vem Hyperior E também, olha pro... Não, não veio Salamence Não, Salamence não veio Veio dois Tiranitar Um Hyperior E um... Um Electravar E um Magmortar, mano Caramba Entendeu Ah, sem problema, sem problema Top, Portuguinha A última sua e a última minha Você que conta Três, dois, um e vai Nada Vai ter que se contentar com isso aqui Deixa eu ver se Se o Rayquaza ainda tá pra cá Pra esse lado aqui Tenta achar o Rayquaza aí Não, não vai Acho que ele desespawnou Despawnou já? É, o Rayquaza desespauna bem rapidão Me... Ah, mas não dá nada não Já tem um já Só aí é pra... Só pra negócio Pra negócio Vai que o pessoal quer um Rayquaza aí Você vai tentar capturar algum aqui? Ah, só se fosse o Porygonzê mesmo Pra... Mas eu tô bem de boa A minha questão aqui Eu quero Pokémon Shine, Portuguinha Só quero Pokémon Shine Eu quero saber o que você tá fazendo aqui atrás, Edu Eu ia te assustar, mas não funcionou O Edu do nada Entrou aqui no meu quarto E esse barulho aí? É o gatinho É o... Ficou de estimação mesmo? Sim, é o... Zero âmbito, Félix Enfim Não quer ficar não Não quer, nem o Hyperion Bom, dá pra procurar Eu sei que... Eu sei que nessa Lucky Block O pessoal falou que tem uma... Tem uma porcentagem Que é tipo batata pra vir Tipo de coisa Tipo que nem Poço de doce raro Um Master Ball Então, é menos 10, menos 15 Só que aí, por exemplo Um olho de aranha é menos 10 Uma carne de zumbi é menos 5 Tá ligado? Tem que fazer as contas certinho aí É meio que embaçado Entendi Bom, Aruan Queria agradecer pela sua confiança aí Logo, logo eu vou Trazer o packzinho de De Lucky Block Pixelmono, hein? Aham E tá tudo fechado Então agora eu vou lá Com o meu outro negociante lá Que eu preciso terminar Esse... Esse Metagross Shine aqui Vai lá, bom... Bons negócios lá Porque o outro lá Eu tenho certeza que não vai ser Tão gente boa aqui De vaca Devoio C De speaker De晚上 De nove Obrigado.